O desafio do artista. Quando o desenho virou caricatura, e a opinião de terceiros complica tudo. Mergulhar no mundo da arte não é tarefa fácil, especialmente quando se trata da sutil diferença entre um desenho e uma caricatura. Para alguns, essa linha tênue se torna um labirinto confuso, complicado ainda mais quando aqueles que contratam o serviço descobrem um inesperado obstáculo. A influência das opiniões de terceiros. A dificuldade na compreensão do conceito. A arte de transformar um simples desenho em uma caricatura envolve nuances que nem todos conseguem captar. A distorção sutil, a exageração controlada e a expressão única são elementos que escapam à percepção de muitos clientes. Sem opinião na contratação, muitas na entrega. Contratar um caricaturista muitas vezes envolve confiança no talento do profissional. No entanto, essa confiança é abalada quando, após a entrega da arte final, surgem inúmeras opiniões de terceiros que o cliente decidiu consultar, comprometendo a visão inicial. A ironia da opinião pós-serviço. A ironia se instala quando clientes, inicialmente desinteressados em opinar durante o processo criativo, subitamente solicitam alterações após terem consultado amigos, familiares ou colegas. O dilema entre satisfazer o contratante e manter a integridade artística torna-se um desafio. O malabarismo artístico da adaptação. Caricaturistas muitas vezes precisam se transformar em malabaristas artísticos, equilibrando as expectativas dos clientes e a fidelidade à sua própria visão criativa. Adaptar-se às solicitações pós-entrega pode ser um exercício de paciência e flexibilidade. Conclusão. A dificuldade de algumas pessoas em distinguir desenho de caricatura é um obstáculo comum, agravado pela imprevisibilidade das opiniões de terceiros. O desafio para os caricaturistas reside não apenas na habilidade artística, mas também na gestão delicada das expectativas de clientes que, por vezes, se transformam após a consulta a outras perspectivas. Faça você mesmo. Curso online de caricatura. Clique no botão abaixo e garanta já sua vaga.